E aí pessoal do canal Tecnodroid, vem comigo em mais um vídeo mostrando aqui aplicativos que realmente pagam e hoje o aplicativo Mercado Pago, que é o mesmo ali, a forma de pagamento do Mercado Livre então ela tá pagando R$ 30,00 pra você indicar o aplicativo Mercado Pago se essa pessoa, ela entrar aí no aplicativo, você consegue ganhar R$ 30,00 por convidado já dá um like e se inscreve no canal Tecnodroid pra sempre estar recebendo esses vídeos de como ganhar dinheiro aí por exemplo, você vai clicar no link que eu deixei na descrição, vai entrar aqui direto é necessário ter uma conta do Mercado Pago também, né? você faz a sua conta, entra, se cadastra e vai entrar aqui recomende seus amigos, você ganha R$ 30,00 se você recomendar o app do Mercado Pago as pessoas que você convidar terão R$ 10,00 de desconto em 7 dias e R$ 40,00 no mínimo que fizerem e no primeiro pagamento, no mínimo R$ 40,00 conta com o Mercado Pago então convida, pega o seu link aqui pode ser no WhatsApp pode ser outras redes sociais ou copia o link e envia o máximo de pessoas que você puder pessoas que entrarem, você ganha R$ 30,00 por cada uma delas o link eu deixei na descrição dessa promoção espero que você consiga aí, convida as pessoas, manda para os grupos seus contratos vou ficando por aqui e até a próxima e aí